olá pessoal olá pessoal vamos iniciar mais um vídeo muito simples hoje você faz polpa de manga para congelar né é polpa de manga duas formas né a gente faz a polpa e corta os pedaços e congela também é outro modo mais simples é mais prático que essa daqui então um pouco tá madura mas ainda tá consistente se é que tá muito mole a gente vai triturando é isso a gente aqui tá mais consistente a gente corta em pedacinhos e congela na sacola e essa a gente vai fazer a polpa e colocar nos saquinhos menores certo agora vamos cascar né é primeiro a gente de casca e já tá lavada a manga viu a gente lavou todo mundo secou e vamos passar no liquidificador aqui tá mais madura porque nós não queremos usar água e já está lavadinha a gente passa direto e ela vai colocando direto né é mais fraca e dá uma apertada assim essa que tá muito madura para descer todo toda a polpa e aproveitar bem né e vamos fazer assim com todas né depois que a gente tritura e colocar colocar a nossa sacola aí a gente volta para mostrar a gente vai triturando aos poucos e vai acrescentando né até onde o liquidificador aguentar a gente não usar água a gente começou já bateu aqui a polpa fez a polpa e estamos deixando aqui usando isso aqui de improviso no refrigerante seria um funil funil né mas nós achamos que fica melhor dar certinho ligado é dá certinho aqui a medida da largurinha da bolsa e essa eu cheguei mais agora tem a bolsinha mais larga para a polpa eu acho que melhor só que hoje a gente só tem essa aqui certo pronto deixa uma sobrinha de um dos três dedos aqui e amarra e vai enchendo e congelando não levou um pingo d'água tá agora vamos cortar essa daqui que tá mais durinha e vai guardar só os pedaços nós sabe como olha como a gente faz isso fica muito prático menos trabalho coloca na sacolinha o suco né fazer o suco é só tirar e bater e quem tiver uma sacolinha maior para colocar aquelas a polpa a polpa que a gente triturou fica melhor porque dá menos trabalho do que na sacolinha de tudo essa aqui é essa aqui é essa aqui a gente coloca nessa colinha maior mas como não tinha aí foi o que tinha essa aqui aí você já usa para fazer o suco para fazer é porque quando acabar a safra já vai ter né é a gente tem reserva muito agora mas a safra se acaba e a gente tem um ano inteiro ó ai gente cortamos toda a manga e vamos só embalar aqui na sacola e dividir nesses três saquinhos pronto pronto e a gente amarra esse modo é muito mais prático de fazer o suco depois eu só vou até dar um suco grande né não dá suco e e Mousse também agora já está pronta como não teve água e então esse suco não estraga então o vídeo foi esse espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo tchau tchau